Fala galera, tudo bom com vocês? Eu tenho um gamer aqui Que, 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 isso? O que você quer fazer com a terra? Mano, um copo, que, se, 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 se. Vamos embora. Se, 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 se. Ah! Vem lá, aqui, vem! Não, não sei porquê. Não, não sei porquê. Estão correndo, vambora. Galera, estamos vendo aqui meus vídeos por enquanto. Eu pensei, ah, que tal eu gravar vídeo agora? Mano, galera, olha isso. Cadê, tá, eles vão ver o que eu comentou. Aqui, olha. Vocês vão vendo o que você comentou. Que legal! É uma piscina! É uma piscina! É uma piscina! Não, 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 não o luke bloc ai senhora luke bloc seu luke bloc que cheiro bom vem comigo vem vamos continuar procurando esses luke blocs ai ai sai daqui vai ficar vai ficar ai pra sempre eu quero sair, sai, eu não gosto de água você é o cascão não, eu não sou cascão, eu sou farinha é o que? ele doeu eu não sabia que ele não parei eu já vi ai sei lá, tu é um luke deixa eu sair então, para de bater já parei ok, vem comigo cara vamos continuar procurando por esse lugar você disse que era perto de uma montanha acho que é assim aqui ó, aqui é uma montanha, acho que aqui será que está aqui? vamos pra você que sim por isso que tive que andar mais um ué não eu vou te bater com a minha espada de diamante sai tu é daltônico ou tu é noob? isso daqui é uma espada isso é uma isso é uma pá de madeira eu fiz errado eu fiz errado agora que eu fiz ai ai eu vou pegar umas vaquinhas aqui que eu vou precisar de comida daqui a pouco quando a gente for voltar esses planos vão avançar a viagem toda não mata muita vaca, elas são do bem eu não vou fazer nada do bem de tomar algo para você mas a não é? não é? não é? é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL